Tá, Ned, eu tô chegando aqui já, mano. Beleza. Ué, mano, é aqui mesmo, tem certeza? Tem, era uma torre aí perto, porque tava muito forte o sinal. Ué, mano, pera. Star? Pra começo de conversa, você não tava nem com a roupa. Eu sei, eu percebi. Segundo, você não tava com resistência. Eu também percebi. Terceiro, você já tinha que estar lá em cima quando eu começasse a gravar. É o que eu tava arrumando os contritos. Agora eu tô com a roupa. Mano, começou. Tudo normal. Galera, começou, mano. Começou, velho. Ah, meu pai, é oral mesmo. Não, vou nem falar nada, velho. Tá, Ned, já tô chegando aqui. Não tem nada aqui, velho. Ned. Certeza? Olha pro alto. Pro alto. É, pro alto. Muita coisa. Star? Eu errei a flecha. Mano, galera, eu quero, eu quero, olha, na moral, pera, eu até vou parar aqui, galera. Olha isso. Eu quero entender a dificuldade de um... Nossa, meu mouse tá muito bugado. Se liga nisso, velho. Eu taco 500 mil flechas. Qual que é a dificuldade do cara subir aqui? Não, é. Subir aqui é difícil. Não, é. Eu sou bom. A anta aqui não consegue subir, beleza. Olha que eu te cuidar do cara fazer isso aqui. Beleza, o cara vai tá aqui. O cara só tem o trabalho de fazer isso aqui, galera. Eu vou tá ali parado na cena, onde é pra mim ficar. E ele tem que fazer isso aqui, ó. Tacar uma flecha. Só isso. Eu errei a flecha. Eu escolhi a flecha errada. Só que o cara consegue tacar essa... Não, essa não. Essa é do cacto. Ele taca essa flecha. Acerta ali. Depois ele me vem com o gancho muito louco lá, mano. Fui sem querer. Erros técnicos. Vocês viram, né, galera, que eu passo, mano, pra essa pessoa. Vocês perceberam, né? Difícil, galera. É difícil, mano. Olha. É complicado, tá ligado? Tá, já tô chegando aqui. É, ele tá muito... O sinal dele tá muito forte. Ele deve tá no lugar alto. Fica olhando pra cima. Lugar alto, lugar alto. Tá, lugar alto, torre. Tô vendo. Que isso? Explodiu. Que isso? Eric. Fala, Nath. Você tá sem... Você tá sem armadura, mano. Ah, mano. Tá zoando. Eu esqueci isso. Você tá sem armadura, velho. Não, velho. É zoeira com a minha cara. Só é... Não, hoje é o dia, mano. Quando não é a anta do Star errando a parada, é a... A jamanta do Eric. Esquecendo de colocar a armadura. Burro su... Mano, não. Hoje eu vi que vai... Eu vi que eu não tava conseguindo dar o pulo duplo, mano. Ah, mano. Hoje é o dia. Eu só queria gravar meu vídeo, cara. Na moral, deixa eu gravar meu vídeo em paz. Então... Eu vou te arrancar... Obrigado.